Eu acompanhei um pouco a campanha da Marina, e ela apanhou de um jeito da esquerda, do PT, e foi assim, insano. Mas eu acho que o Bolsonaro entendeu que essa radicalização é ruim para ele, eu acho. Mas agora, só para dizer, porque ela era uma ameaça eleitoral ao PT, e aí depois o Bolsonaro pegou isso em 2018, foi uma sanidade, uma baixaria enorme. Durante as eleições, o negócio de questionar o sistema eleitoral pode agora, porque existe um esforço sistemático do atual governo, de fazer com que as pessoas tenham dúvidas sobre o sistema eleitoral. O estrago, as sequelas disso vão ficar com a gente por anos, e lá na frente nada impede que um radical de esquerda vai usar a mesma técnica, só que melhor. Mas nunca nesse nível, gente. Eu estou sendo inundado por pessoas que me dizem que as eleições serão fraudadas, e mostram pequenos vídeos. Isso não existia antes. Isso é... A energia que você gasta falando do sistema é totalmente desproporcional. É só ver o ponto que a gente está falando sobre isso. Eu vou dar mais uma vez um recado para a direita. Então, parem de falar disso, porque você vê que o próprio PL não está trabalhando com esse tipo de problema. E as fraudes, que assim, o sistema eleitoral brasileiro... O Valdemar já foi sentar com o Alexandre e falar que não concorda com nada. Você tem muito ouvinte bolsonaristas? Exato. Então, para eles aqui, esse recado. Eu acho que o Flávio está certo, porque nesse ponto, é o seguinte, nós temos uma eleição. Um candidato está a 6 milhões de votos atrás, já largando com 6 milhões a menos. O cara vai falar de urna? É uma burrada agora, neste momento. É a maior burrada possível. Tudo que o Lula quer é que o Bolsonaro fale de arma, urna, que mais? E lacre com jornalista. A primeira lacrada com uma jornalista, o Bolsonaro, vai falar assim, eu enfiei o segundo turno... Enfim.